Música Olá, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Diogo Oliveira toma posse daqui a pouco na sede do BNDES no Rio. O presidente Michel Temer participa da cerimônia. O ex-ministro do Planejamento será o terceiro chefe do BNDES durante a gestão de Temer, sucedendo Maria Sílvia Bastos Marques e Paulo Rabelo de Castro. Maria Sílvia saiu em abril do ano passado e Paulo Rabelo deixou o cargo para concorrer nas eleições de outubro. Em 2018, o Programa Nacional de Alimentação Escolar completa 63 anos. Todos os dias são 50 milhões de refeições servidas pelo Programa Estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio. E mais de 4 bilhões de reais serão investidos no programa este ano. Uma boa alimentação como aliada no desenvolvimento escolar. Realidade nesta escola da Rede Pública de Brasília. Ela oferece o ensino infantil para os pequenos. Junto com atividades em sala de aula e brincadeiras, a garotada se alimenta com a merenda oferecida de graça, que faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O Eduardo tem na ponta da língua o que ele mais gosta. Eu gosto mais de sopa. Para preparar a comida diária, a merendeira segue uma receita. Primeiro é ter o tempero correto, que você possa usar. E segundo, também não é só cozinhar, que tudo que você faz com amor, tudo vale a pena. A preocupação com a alimentação saudável é compartilhada pela diretora da escola. Quando a gente trabalha com alimentação dentro de uma escola, a gente tem que ter esse cuidado com o que a criança pode comer, o que é adequado ela comer. E quando ela vai olhar para a comida, muitas vezes, e não vai gostar, isso é natural. E é aí que entra a nossa criatividade, né? Como no Jardim de Infância 2 de Brasília, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está presente em mais de 160 mil escolas públicas de todo o país. Neste ano, o programa completa 63 anos. Coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, todos os dias são ofertadas 50 milhões de refeições para 42 milhões de estudantes da educação básica. No ano passado, depois de sete anos sem reajuste, o PNAE aumentou em 20% o valor médio dos repasses feitos pelo programa a estados e municípios. E para este ano, estão previstos mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Para que os estados e os municípios recebam os recursos do governo federal, eles precisam necessariamente ter constituído na sua esfera um conselho de alimentação escolar. No Brasil, nós temos hoje mais de 80 mil conselheiros que acompanham a execução do PNAE. E aí é o controle social trabalhando diretamente em prol da política pública. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 13,53%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste ainda na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,80%. Apoiar o turismo no Brasil e incentivar estados e municípios a acessarem linhas de financiamento com prazos e juros diferenciados. Esses são os objetivos do Programa de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo, o Prodetour Mais Turismo. A ideia é que, a partir dos investimentos, o número de turistas estrangeiros suba dos atuais 6,5 milhões para 12 milhões de viajantes ao ano. Hoje, a aula de história desses 73 estudantes do interior de Goiás foi a céu aberto. Viajaram cerca de 400 quilômetros para conhecer a capital do país. A arquitetura do Oscar Nermar é bom eles conhecerem, maravilhosa. Então, por isso que eles vêm aqui. É tratado em sala de aula, essa arquitetura do Oscar Nermar nas aulas de História de Arte. Então, eles vieram perto conhecer o que ele já fez também. Beleza que esse brasiliense não se cansa de fotografar. Aqui é um museu a céu aberto, né? É uma cidade muito bonita, muito verde. A carioca e estudante de arquitetura veio à Brasília pela primeira vez e está encantada com os monumentos da cidade. Brasília também é um objeto de estudo para a sua universidade. A gente está, pelo menos na faculdade, a gente está viajando muito no país para entender quais são as relações das cidades e como elas são construídas e o que gera para os moradores de cada cidade. Estudar as formas, a arquitetura, conhecer a história, os pontos turísticos, museus e a gastronomia de cada cidade. Isto também é cultura. Para estimular o turismo interno e promover uma melhor infraestrutura no atendimento ao turista nos principais destinos do país, o Ministério do Turismo lançou o Prodetur Mais Turismo. O programa vai apoiar estados e municípios no acesso a linhas de financiamento com prazos e juros diferenciados em instituições parceiras. Nós temos um potencial de crescimento muito grande para o turista. Nós ainda temos 45 milhões de brasileiros que hoje não fazem turismo interno. São 45 milhões que têm toda a capacidade e potencialidade para começar a fazer esse turismo. De imediato, o programa disponibiliza para estados e municípios 5 bilhões de reais para investimentos na reestruturação do turismo local. Os mais de 3 mil municípios brasileiros que estão tomados pelo mapa, que estão cadastrados no mapa do turismo, poderão ter acesso a esse recurso. Os projetos e ações aprovados pelo programa serão identificados com o selo Mais Turismo e vão ter prioridade na avaliação das instituições financeiras, além da possibilidade de serem apoiadas financeiramente com recursos próprios do Ministério do Turismo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho